Eu não tenho a menor dúvida de que nós vivemos em uma sociedade injusta, desigual, aonde as coisas não são repartidas como deveriam ser, e que não. As pessoas que fracassam, elas não fracassaram porque são preguiçosas, vagabundas, não necessariamente. Há pessoas que trabalham muito, trabalham duro, trabalham horas para valer, e definitivamente não ganham nem próximo do que mereceriam ganhar. Então, começando esse vídeo sem esse papo de esforce-se que você terá, você vai conseguir. Não, não é assim, a sociedade não é justa. Para esse papo funcionar, a gente teria que ter justiça social, econômica, moral, criminal, não tem. Mas, em uma boa medida, às vezes, em muitos aspectos da nossa vida, a gente tem tudo, e isso, ainda assim, não garante o sucesso. Quer entender do que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Realmente, ter tudo não garante o sucesso. Agora, se eu não tiver você, aí eu estou lascado. Não tem mesmo. Nem sucesso, nem coisa nenhuma. Então, venha fazer parte da família Nós da Questão. Comece se inscrevendo nesse canal, deixando o gostei, ativa o sininho para receber notificações. Mas, no final do vídeo, não gostar do que eu vou dizer, é só botar o não gostei. Mas, agora, vamos entender essa história de quando ter tudo não garante o sucesso, para você refletir na sua vida a esse respeito. Porque eu tenho certeza que isso que eu vou falar agora, em alguma medida, você já viveu. Então, para isso, eu vou usar uma historinha para ilustrar, e você vai entender bem o que essa historinha quer transmitir. Conta-se que, em um reino muito distante, houve uma grande crise, e havia uma família que era muito, muito rica e ficou muito, muito pobre. Ficou, na verdade, na miséria. Foi vendendo tudo o que tinha, não tinham mais nada. E era só o marido e a esposa. E, no final das contas, eles viviam, realmente, de forma muito miserável. Usando roupas velhas, roupas gastas, roupas que, em uma época, tinham sido boas e imponentes. Já haviam virado farrapos e eles usavam. Até que, um dia, este homem foi pego roubando. Ele estava roubando comida, porque ele queria comer, ele queria levar para casa dele. E, nesse reinado, não havia perdão. A lei era clara. Quem fosse pego roubando, seria enforcado. E ele foi levado diante do juiz, e o juiz não teve dúvida. Mandem que o carrasco o enforque. A mulher, desesperada, implorou, pediu. Senhor juiz, por favor, não faça isso. O senhor sabe, nós já tivemos uma posição nessa cidade. A vida nos derrotou. Mas, por favor, nos ajude. Não mate meu marido, eu só tenho a ele, ele a mim. A mente é a lei. Posso fazer nada. Se eu não cumprir a lei, quem morre sou eu. Então, não tem por onde. Entre eu e ele, vai ele. Por favor, não faça isso. Aí, o juiz disse, bem, há uma possibilidade do seu marido ser salvo. Para o caso dele, e por ele ter sido uma figura da cidade, se ele pagar uma determinada quantia reparadora, no caso dele, ele será liberado. Está bem, quanto é isso? Sem moedas de ouro. Sem moedas de ouro, Jesus. Eu não tenho nenhuma. Se uma eu tivesse, meu marido não ia ter roubado. Pelo amor de Deus, eu não tenho. Bom, posso fazer nada. Sem moedas de ouro é o que a lei manda. Então, a mulher saiu de lá, desesperada, e foi fazer o que pôde. E, então, ela saiu mendigando. Ela pediu pela cidade inteira. Ela pediu a todos os moradores daquela cidade. E foi juntando de moedinha em moedinha, de moedinha em moedinha, de centavos em centavos. E ela conseguiu, então, 60 moedas de ouro. Levou para o juiz e disse, seu juiz, aqui, eu consegui 60 moedas de ouro. É mais do que a metade do que o senhor me pediu. Eu lhe peço, considere e solte o meu marido. 60, não. A regra é 100, eu não posso fazer nada. É 100 e estamos conversados. E tem até amanhã, porque amanhã o seu marido morre. Essa mulher enlouqueceu, saiu. Foi falar com o rei. O rei, que a conheceu nos tempos da nobreza, disse, não, não vou patrocinar ladrão, não. Bateu-lhe a porta do castelo na cara. Mas a rainha, tocada por aquilo, veio por trás do rei, quando a mulher já estava de saída, e disse, bem, eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro todo fica com o rei, mas eu vou lhe dar esse par de brincos. Venda e salve, seu marido. Eu conheci vocês, vocês eram pessoas boas. Eu entendo a dificuldade que estão passando. Então ela foi muito encantada com aquele par de brincos da rainha e vendeu. Vendeu o par de brincos da rainha, que não eram lá grandes brincos, eram brincos pequenos, mas enfim, eram joias, vendeu. E foi, contou as moedas, juntou tudo o que tinha. E aí ela viu que ela tinha conseguido juntar noventa e nove moedas de ouro. Então ela foi correndo ao juiz e disse ao juiz, tá aqui, eu não tenho mais o que fazer. Eu já recorri a todas as pessoas da cidade, eu já recorri ao rei. Eu não tenho bens, eu não tenho posse, eu não tenho o que vender. Eu não tenho nem juventude para vender, senão eu venderia. Nada eu tenho, mas eu consegui noventa e nove moedas de ouro. Então eu peço que o senhor, por favor, salve o meu marido. Lamento, não posso. A lei é clara, são cem moedas. A senhora conseguiu noventa e nove. Nada feito. Pelo amor de Deus, e ela chorou e agarrou-se ao marido. E o marido dizendo, meu amor, não me deixe, me perdoe, eu não posso perder você. Aquela história. O carrasco arrastou o homem e levou este homem e o enforcou. Ele morreu enforcado. E a mulher só havia conseguido noventa e nove moedas de ouro quando precisava de cem. E ela ficou muito triste, muito arrasada com aquilo. E mandaram entregar as roupas do morto. Os farrapos que ele vestia de um terno antigo, né? E entregaram os farrapos de roupa dele. E ela abraçou-se com aquelas roupas e começou a chorar e lamentar. E nesse abraçar as roupas, ela sentiu algo estranho. E observando o terno velho do homem, ela viu, enfiando a mão num bolso, que por dentro do forro do bolso, do casaco, havia uma moeda de ouro. Do tempo em que eles tinham posses. Ele devia ter botado a moeda lá, a moeda, o forro rasgou, entrou e escondeu-se lá. E ele nunca viu que tinha uma moeda de ouro. Pois bem, a moeda que faltava pra salvar a vida dele estava dentro do bolso do casaco dele. E ele não viu isso. Então, você deve estar se perguntando, tá, e o que é que essa história tem a ver com a minha vida? Se você derivar o que eu disse, você vai entender. Essa esposa, essa rainha, as pessoas da cidade, como as oportunidades. Às vezes, nós temos muitas oportunidades. As pessoas, às vezes, fazem muito por nós. Elas se esforçam, elas nos dão coisas. Às vezes, os pais pagam colégio. Às vezes, o outro chega e diz, olha, eu tenho uma vaga de emprego pra você. Ah, mas não é bem aquele emprego que eu queria. Ah, mas estudar isso é chato. Às vezes, as pessoas chegam, eles oferecem coisas, e lhe dão oportunidades. Mas você não faz o 1% que lhe caberia fazer. E você reclama porque sua vida não dá certo. Quando, na verdade, você tem tudo, mas você fracassa. Você fracassa porque você não faz a sua parte. E, às vezes, a nossa parte é apenas uma moeda de ouro. Às vezes, quem tá ao nosso redor já nos deu 99 moedas de ouro. E a gente fica lá, esperando que o mundo dê as 100 moedas. Porque eu não faço um movimento. Eu não boto a mão dentro do meu bolso. Porque se ele tivesse botado, talvez ele tivesse encontrado aquela moeda que lá havia se escondido ante o forro do casaco dele. Então, pare pra pensar. Eu entendo, como eu disse no começo desse vídeo, que a vida está longe de ser justa. Que a nossa sociedade é cruel e perversa. Exploradora. É tudo no mundo. Mas, vem cá. Eu já vi tantas pessoas recusarem coisas que lhes eram oferecidas. Mas eu já vi tanto isso acontecer. Oportunidades. Tudo. Ah, mas não era exatamente como eu queria. Ah, mas isso eu vou ter que fazer muita força. Ah, nossa, mas eu vou ter que acordar essa hora. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Para, bebê. Para. Porque a última moeda de ouro que pode tirar a corda do seu pescoço talvez seja você fazer algum esforço. Compreende? Quer dizer, eu também já vi gente que estudou comigo, que tinham pais riquíssimos, que tinham carro pra ir pra universidade. E essas pessoas simplesmente não prosperaram. Pessoas que poderiam ter estudado no exterior, que poderiam ter feito... mas elas não fizeram o 1%. E às vezes a vida não está lhe pedindo 5%, 10%. Às vezes a vida só está lhe pedindo que você faça 1%. Você tem feito? Ou você se apoia na dificuldade social? Que eu repito, a sociedade é cruel. Pra ficar dizendo que a culpa é dos outros, a culpa é da vida, a culpa é da sociedade. Numa boa medida é... Agora, a sua parte você faz. Há muitas pessoas que não fazem. Então, às vezes, você pode dar um prêmio de 30 milhões de reais a uma pessoa e ela fracassará porque ela não quer fazer a parte dela. Faça a sua e reclame menos. Essa história de reclame menos é interessante. Por esses dias eu botei uma postagem no meu Instagram aonde eu dizia qualquer coisa e dizia isso. E reclame menos da vida. E alguém colocou o seguinte comentário. Reclamo não. A vida é minha. Eu quero reclamar e vou reclamar. E você não manda em mim. Bom, certamente uma pessoa mentalmente infantil pra deixar esse comentário. Mas quer um bom exemplo disso. Não quero fazer. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Então dane-se. O problema é seu. Não é meu. Para de reclamar. E faz os teus porcentos da vida. Porque muitas vezes nós temos tudo. E fracassamos. Porque não fazemos a nossa parte. Pense nisso. Tchau. Até a próxima.